Lembrança do meu primeiro encontro com a Ades e a Alana E a mãe veio com a camiseta Você fez outra camiseta Mostra a camiseta deles A família toda com a camiseta E você Você fez até o teu pai e sua mãe Ser fã também Obrigou eles a ser fã Obrigada, eu adorei Eu adorei, eu vou guardar Então hoje já é o terceiro show que você vem Três, né? Então eu vou postar, tomar um café em casa Você vai ver Vocês fizeram quantos quilômetros De hoje estava pertinho? Pertinho, 64 Então vamos fazer mais uma foto, Miguel? Foi uma chuva no Rio de Janeiro Tem uma que você mais gosta? Olha aí, que beleza, ó Nenêzinha aí Todas eu gosto Todas? Que legal Obrigado Tchau Tchau